Mais uma vez, nos ajudando aqui, participando da nossa matéria especial, o Coronel Costa, meu amigo Coronel Jorge Costa Filho, Coronel Costa, como é popularmente conhecido. Estamos realmente agradecidos, nós todos aqui da equipe da Vega Produtora, pelo imenso trabalho em prol a orientar o cidadão ou ajudando por esclarecer diversos golpes que acontecem na praça. Os últimos vídeos informativos produzidos pelo Coronel Costa foram realmente bem instrutivos. Guarde esse nome, Coronel Costa. Digite no YouTube, Coronel Costa, que você vai encontrar esse importante canal de instruções para se proteger de diversos tipos de crimes. Digite no YouTube, Coronel Costa.